Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Chico do Gamer com mais um vídeo pra vocês E hoje eu trago pra vocês mais uma treta nessa sessão pública galera Mas essa treta vai ser de jato Porque muitos inscritos pediram pra eu fazer mais um vídeo de jato Então eu estou fazendo aqui pra vocês Espero que vocês gostem bastante Galera, mas antes de começar essa treta nessa sessão pública Pra você que gosta da cultura nerd, cultura geek ou até mesmo cultura otaku Meus amigos criaram um canal focado nisso, tá? E o link tá aí na descrição do vídeo, o nome do canal deles é Nerd Pedreiro Vai lá, confere, se gostar, se inscreve pra ajudar eles, belezinha? Então galera, é o seguinte, agora eu vou atrás de vagabundo aqui Como sempre, né? Você já sabe como é o papo aqui Frenético Só tenho que procurar aqui, mano Já matei um O de Matt Lucas Galera, por que eu tô fora do radar? Porque tem muito nego aqui, irmão De um mesmo comando, tá ligado? Aí, né? Sabe como é? Posso dar bobeira não, irmão Então galera, seguinte Tô seguindo aqui Porra, tem dois ali no carro, véi Ah, aqueles ali eu vou pegar, com certeza Com certeza, tio Ixi, eles vão entrar ali? Não Peguei Como é que eu tô? Tô como? Tô Tô do jeito, irmão Lembrando galera, se quiserem participar dos meus vídeos de transição pública Me adiciona na PSN aí Beleza? Me adiciona aí, que eu aceito Sem problemas Se quiser vir pro comando Eu também convido pro comando Belezinha? Bom Até agora ninguém, né? Me pegou aqui Caraca, eu não tô vendo nada, irmão Ih, o cara ali morreu Força total aqui, cara Bom, eu sei que tem vagabundo ali É o que o meu barco me indica É, matei Galera, lembrando vocês que eu não tenho nada contra comando de ninguém, tá? Tipo, nada, 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 nada mesmo O intuito desse quadro é Eu me diverti e diverti vocês também, né? Porque Sorriso É a melhor coisa que existe, irmão Pô, já matei um monte aqui, hein? Na moral, tio Eu vou pegar mais ali Mano, que isso, hein? Cê é louco Ah, mano, eu não peguei, cara Nem cá não, tio Nossa, droga Meu O futuro ainda vai acabar Se eu coloco de novo Eu não quero Morrer aqui, né? Será como é? Ser caçado aqui a sessão Mano, nem conta pra vocês Sabe aquela tal de Kéfera lá Que eu gravei o vídeo lá Que tal, zoando Pois é, cara Ela veio atrás de mim Da sessão pública Depois de tentar me matar Só que Ela tava até ganhando Aí eu consegui Arrumar o placar de volta, né? Porque, né? Cê sabe como é Caraca, eu não matei Porra, tô matendo mais ninguém, rapaz Que loucura Bom Ah, vou lá pro final do mapa Tem mais nego pra lá Aqui, ó Tá cheio Ixi, não tô mais oculto do radar O bicho vai pegar? Provavelmente Ih, passei direto Passei direto Ui Ah, mano Não peguei Beleza, irmão Quer me derrubar Não vai me derrubar, não Esse vídeo aqui é pra me zoar, irmão Então ninguém vai me derrubar Pelo menos Enquanto eu tiver oculto do radar, não Um minuto Ui Yeah, escapei Quase Não, não quero x1 Não faço x1 com inscritos Já cansei de dizer isso pra vocês Ainda tem nem o que não entende Que eu não faço Cara, não quero Não quero Não quero Não quero Não faço Smoking mandou mensagem Noob Chola Só chola Cadê esse smoke, hein? Eu não entendo, galera Noob não é quem não sabe jogar Ah, por que eles estão me chamando de noob Se eu Estou passando o rumo geral aqui Eu não entendo Bom, vai saber, né Pô, já estou quase me enjoando de jogar de jato Na moral Oliveira Boy Me lembrei do Alexandre Oliveira Boy Alexandre Boy Cairo Boy Bom, galera Passivei geral Gustavo aí, olha Salve pro Gustavo aí Tamo junto Malandro Eita Droga Escaparam Ah, eles não vão escapar Não, mas não vão mesmo Droga Bom Geral tá passivado aqui Eu acho que eles vão pegar jato Provavelmente Deixa eu tentar me derrubar É isso Eu vou ficar morrendo aqui Até eu querer mais Tem nego aqui, ó Ah, não matei, cara Bom, até agora não conseguiram me derrubar, galera Estamos suaves no final de semana Panqueca Sem problema não, irmão Eu e Gustavo aqui Passando rodo em geral Malandro Bagulho é Crazy É galera, o bagulho é doido aqui, irmão Pô, não matei nem mais Ah, tá legal brincar Vai lá Diz que não tá O smoking aqui, ó Levou Bom, meu VM agradece, né Embora meu VM esteja alto pra caralho Ele agradece Vou matar só mais uns três E a gente vai encerrar, galera Beleza Tá ficando já chatinho Que tá voando a porra desse jato toda hora Calma que não tá aparecendo por causa do nome Deixa eu ver Putz, mano, geral é do comando do TRBR Não conheço Nada contra também Ui, quase Pega, não tô vendo nada, cara Pô, quero matar mais um Skyrim aqui Só que Foda Bom, matei Missão cumprida Bom, galera Esse foi esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like de vocês aí Se ainda não for inscrito no meu canal Inscreva-se Seja vídeo diário Então é isso, galera Valeu Falou E Até a próxima